Olá, meus amores, como é bom pra vocês? Hoje eu vou levar vocês pra conhecer um escritor americano que tá aqui no Brasil, que é o Nicholas Park. Eu peguei logo de manhã a minha pisseirinha, foi uma super loucura, tipo, eu tive que chegar no shopping às 6 da manhã. Mas eu consegui, e hoje vocês vão vir comigo e ver essa aventura, ouvi que vocês vão participar desse momento comigo, então vamos lá! 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 Música 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 Parou, consegui ter com a mão Música 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 Bom, gente, eu tô aqui quase na porta pra entrar Eu tô, tipo, muito ansiosa E eu não sei se vai dar pra entrar pra vocês, mas eu vou tentar, então qualquer coisa vocês vão saber e eu vou mostrar ainda o autógrafo, tá? Então esperem um pouquinho Música 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 Aí depois se prende um comigo, tá?